Nesse vídeo vamos conferir algumas mudanças muito importantes que estão chegando para a atualização 1.21 do Minecraft e eu tenho certeza que tem alguns detalhes aqui que vão surpreender demais vocês, então vamos começar! Mudança nas traças do jogo Bom, muitas pessoas não sabem, mas a traça do Minecraft foi atualizada recentemente e agora ela pode aparecer de uma forma diferente aqui no jogo Bom, basicamente as traças aparecem a partir dos blocos infestados, onde se você quebrar elas podem aparecer Por exemplo, se eu colocar aqui os blocos infestados, só como exemplo, olha só que interessante, vou passar para o maior sobrevivência e agora vou começar a quebrar, é a partir desses blocos infestados que elas realmente aparecem, mas até aqui não temos novidade Lembrando que elas também aparecem nesse portal, lá desse Strongholds, mas não, o que mudou em relação às traças, até o momento tudo isso eu já sei E bem, a grande novidade sobre as traças é que agora elas aparecem também por meio de um novo efeito, chamado infestação E para testar isso é muito simples, olha só como funciona, vou vir aqui no menu criativo e vou digitar infestação Aí vai aparecer uma flecha de infestação e vai aparecer as poções, vou pegar a poção e vou pegar aqui um aldeão Gente, olha só como funciona, se você pegar essa nova poção do jogo e jogar em uma criatura como um aldeão Olha só o que vai acontecer, deixa eu jogar, peraí que eu estou clicando nele, joguei e ele vai ficar infestado Reparem que até as partículas são diferentes aparecendo traças e o que acontece, quando a criatura está sobre esse efeito Se você bater nele, o que acontece, ele tem cerca de 10% de chance de dropar traças Vou ficar batendo e olha só, a traça apareceu e galera, essa novidade é uma das novas formas, tá legal, das traças aparecerem aqui no Minecraft E lembrando que enquanto a criatura estivesse sobre o efeito, simplesmente as traças poderão ir aparecendo, tá? A cada vez que você vai acertando, é 10% de chance delas serem geradas E lembrando que as traças vão aparecer também na nova estrutura Câmara de Julgamento Mostrando que na atualização .21, até a traça, que é um mob bastante antigo, também recebeu uma atualização Nova forma de derrotar chefões aqui no Minecraft Bom, durante muito tempo o pessoal quebrava a cabeça para derrotar o Wither, o Ender Dragon e até outras criaturas bem fortes Como é o caso do Mob Warden, mas agora para a atualização .21, com a adição da Mace, tudo isso mudou Simplesmente a Mace é a arma mais poderosa de todo jogo, se usada da forma correta, ela pode ter um ataque absurdo Bom, basicamente dependendo da altura que o jogador pular e atingir uma criatura na queda, o dano será aplicado de uma forma realmente muito grande E tudo isso se somando ao novo efeito aqui, o novo encantamento de densidade, que vai do nível 1 ao 5 Mas se você usar o 5 na Mace e acertar uma criatura e cair no local alto, o dano fica muito maior Bom, dessa forma para demonstrar, eu vou colocar aqui o Mob Warden, que é uma das criaturas que tem mais vida aqui no Minecraft Até mais do que o chefão Wither e o Ender Dragon, para vocês conferirem, tá? Estou aqui chegando em uma torre que é bastante alta, mas vejam que a partir dessa altura, mais ou menos, eu consigo saltar E se eu atingir a criatura com apenas um dano, eu consigo derrotar dessa forma aqui Gente, essa arma chegou realmente para derrotar os chefões e todos os maiores desafios do jogo Dessa forma, muitas coisas que o pessoal fazia antigamente para derrotar os chefões e o pessoal acabar quebrando bastante a cabeça Agora pode ser substituído, se você conseguir treinar bastante suas habilidades com a base e assim acertar as criaturas durante a queda Nova forma de conseguir o tridente aqui no Minecraft, isso é que vai surpreender muitas pessoas Bom, como sabemos, o tridente é uma arma de longo alcance aqui no game e acaba sendo bastante útil Só que ela não é tão fácil de se obter, geralmente não consegue ela consumir afogado, o que dá um pouquinho de trabalho Mas agora há outra forma de conseguir essa arma E ela agora pode ser encontrada aqui, na nova estrutura Trial Chamber, é isso mesmo Bom, basicamente você pode conseguir o tridente aqui por meio dos cofres, que são blocos de recompensas, tá legal? Por exemplo, aqui tem um cofre, mas já adianto, a chance de conseguir o tridente é muito raro Pelo que eu estava vendo, é cerca de 2% Mas claro, se você explorar muito essas estruturas, poderá abrir vários cofres E assim poderá ter a chance de conseguir o tridente aqui no game, tá? Mas como eu já falei pra vocês e preciso repetir, é muito difícil Até o momento eu não lembro de ter visto nenhum tridente dropado Mas eu vi que é possível acontecer, e é realmente um dos drops mais raros Recompensas para todos Isso que vamos conferir agora foi uma ideia bem interessante da equipe do Minecraft Bom, para essa atualização, como já sabemos, foram adicionados os cofres, tá legal? Tem esse cofre aqui, que é o cofre simples, e tem esse cofre aqui especial E os cofres são tipos de blocos de loots, onde os jogadores podem coletar recompensas Mas o que acaba acontecendo, quem joga online, passa por uma questão um pouco difícil Quando se tem baús, barris, quem chega primeiro nas estruturas, acaba pegando tudo Ou seja, quem joga menos, tem tempo de jogar, por exemplo, apenas à noite Quando vai jogar, já não tem mais nenhum loot Porque o pessoal que jogou mais cedo, pegou praticamente tudo E pensando nisso, o Minecraft trouxe uma alternativa para essa situação Adicionando os cofres, onde todos os jogadores poderiam pegar o loot pelo menos uma vez Ou seja, se eu cheguei aqui primeiro do que o meu amigo E peguei aqui, olha só, os loots do cofre Eu teria acesso, tá legal? Pegaria essas recompensas, dessa forma aqui E eu não consigo mais abrir aqui o cofre Mas, outra pessoa que veio aqui, que ainda não abriu o cofre Poderia ter acesso, ou seja Todos terão a chance de dropar os itens Isso acaba sendo mais justo nessa situação Onde existem pessoas que jogam online, tá legal juntos Mas que tem menos tempo Dessa forma, todos acabam tendo a chance de lootear Pelo menos aqui na nova estrutura, Trial Chamber Atualização do efeito Bad Home, que é o maior presságio Nessa atualização, tivemos uma mudança bem importante Onde agora, quando você derrotar o líder da patrulha O que acontece é o seguinte Vou derrotar aqui o mob Antes você tinha o efeito aplicado na maldição Mas agora não O que vai acontecer? Você vai ganhar essa poção Que é como se fosse um frasco sinistro Onde você decide se vai querer ter o efeito mal presságio agora ou depois Dessa forma, fica mais fácil do jogador controlar a situação Se ele quer ter o efeito mal presságio agora ou em outro momento Imagina que você quer guardar essa garrafa Para ter, digamos que uma invasão em algum momento na vila Você pode guardar e quando chegar na vila, consumir Bom, aí se fosse antes O efeito já seria aplicado E no momento que eu chegasse na vila Já começaria a invasão Só que nem sempre o jogador queria invasão naquele momento E agora não Fica no controle do jogador Ou seja, eu posso guardar a poção Aí se eu chegar na vila e se eu quiser invasão Eu posso tomar o efeito do poção, tá? Dessa forma aqui Aí vai aplicar aqui o mal presságio E logo depois vamos ter aqui a invasão nessa vila Dessa forma, quando o efeito agora está aplicado Temos essas novas partículas na cor vermelha E logo daqui a pouco eles vão começar a invadir Reparem que vai começar o mal presságio em alguns segundos E eu acho que vai começar agora 3, 2, 1 E vai começar a invasão Ou seja, o que mudou é realmente na questão do início Quando você tem o efeito Agora o jogador controla quando quer ter o efeito da poção ou não Nova maneira de conseguir diamantes Na atualização 1.21 Bom, como sabemos A busca pelos diamantes sempre foi algo constante pelos jogadores Até porque é um minério muito importante aqui no game E agora na atualização 1.21 Podemos conseguir diamantes por meio desse novo bloco aqui Que é o cofre E pra gente achar um pouco disso Vou colocar aqui vários cofres Prontinho Eu coloquei aqui vários cofres E agora eu vou abrir todos Usando a chave Olha só Vou abrir esse e esse Vamos até lá no outro lado E conferir a quantidade de diamantes Ou melhor Os cofres que revelam diamantes E você não conferir que Além dos vários loots Que podemos conseguir aqui nos cofres A quantidade de diamantes também impressiona, tá? Vamos aqui, olha só, analisar Inclusive Podemos obter até itens Já prontos Já feitos de diamantes Olha só a quantidade, cara Prontinho Agora vamos aguardar Esse aqui Olha só Vamos avançar Tem esmeralda Temos aqui, olha só Apareceu já aqui o diamante Tem vários minérios Apareceu ferro Mas esmeralda Esmeralda Temos aqui um item pronto de diamante Um item pronto de diamante Outro item pronto de diamante Detalhes já encantados Mostrando que É realmente uma alternativa Conseguir diamantes agora Nessa atualização 1.21 Lembrando que essa alternativa aqui De forma alguma Vai substituir a mineração Mas se você está precisando De pouco diamantes E está se aventurando Em estrutura trial chamber Saiba que é uma ótima opção Você conferir todos os cofres Que existem lá No entanto Se você busca mineração E uma forma bem eficiente De conseguir ótimos resultados Obtendo diamantes Eu recomendo esse vídeo Que eu postei algum tempo Mostrando as melhores camadas E estratégias Que vocês podem usar Para conseguir muitos diamantes Em um espaço Bem mais curto de tempo Vou deixar o link do vídeo Aqui na descrição Algo inédito Nessa atualização 1.21 É que agora os mobs Podem aparecer com armaduras Personalizadas E é isso mesmo Como sabemos A personalização de armaduras Já chegou algum tempo Para o Minecraft Porém é algo Praticamente exclusivo Ou era exclusivo Para o jogador Mas agora Isso também está ampliado Para os mobs No entanto Para isso acontecer É preciso que outra coisa Seja realizada antes Que no caso É preciso o jogador Tomar o frasco sombrio Essa poção aqui do jogo Ele vai adquirir Aquele efeito anulado Que é o mal presságio E uma vez que o jogador Estiver aqui na estrutura Trial Timber E encontrar esses geradores De mobs Uma coisa vai acontecer De forma diferente Primeiro eu vou ter que passar Para o mal sobrevivência Deixa eu colocar aqui No mal sobrevivência Aí simplesmente O que vai rolar Olha só Como eu já estou aqui Dentro da estrutura A maldição será aplicada E olha só Que interessante Estamos aqui Com o presságio desafio E simplesmente Quando eu estou Sobre esse efeito Aqui na estrutura Os mobs Que aparecerem ali Nos geradores Vão ser mobs Digamos que Mais fortes E personalizados Deixa eu passar Para o modo criativo E reparem que Temos aqui O zumbi personalizado Com realmente aqui Olha só Um equipamento Com design diferente E até mesmo Encantado Pessoal Tem aparecido Um esqueleto Já aqui tem Outro zumbi Olha só Também personalizado Mas volto a dizer Eles só aparecem Quando os geradores Estão nessa condição Aqui tá Quando estão Com esse visual Azulado E para isso É preciso que o jogador Tenha realmente tomado Essa poção aqui O frasco sombrio Dessa forma Se você quer encontrar Mobs personalizados Assim pessoal Saiba que É possível Mas é preciso fazer Tá legal Esse método Que eu expliquei Para vocês O fato é que Antes a personalização Era apenas para o jogador Mas agora os mobs Também aparecem Fortes e personalizados Atualização De biomas Antigos Isso aqui foi uma sacada Muito legal Do Minecraft E eles realmente Mandaram muito bem Olha só o que mudou Bom Eu já falei sobre isso Aqui no canal Mas preciso falar Mais uma vez Nesse vídeo Que é o seguinte Você pode encontrar Tanto agora No bioma da savana Como no bioma Badlands O tatu Que aparece naturalmente Gerado nesses biomas E o que acontece Antes Tanto a Badlands Como o bioma da savana Não tinham recursos Exclusivos Em relação a mobs Mas agora vocês podem Encontrar Tá legal O tatu Por aqui E isso dá mais vida Dá digamos que Uma sensação De que nesses locais Realmente existe Algo interessante Isso é ótimo Adorei Esse detalhe Que o Minecraft Acabou fazendo É como se fosse Até uma pequena Atualização de biomas E não apenas isso Minecraft foi mais longe E adicionou Variantes específicas Para cada bioma Então olha só Aqui no Badlands Você encontra Essa variante do lobo E na savana Você encontra Essa variante do lobo Mostrando que Em digamos que Pouco tempo Nessa atualização O Minecraft Conseguiu trazer Dois novos mobs Tá legal Exclusivos O tatu que aparece Em ambos biomas E digamos que É uma variante específica De cada lobo Para cada bioma Cara Isso é sensacional Mostrando que Mesmo biomas antigos Tem muito potencial Para receber recursos Bom E pra fechar Com a chave de ouro Basicamente Faltava apenas adicionar Estrutura exclusiva Para o bioma Badlands E também estrutura exclusiva Algo novo aqui Para o bioma da savana E bom pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês Tenham gostado Lembrando que Se vocês tiverem Alguma informação a mais Podem ficar à vontade Para comentar Beleza? E também pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou